no bolso, entra no ônibus, você pode dormir, acostado ali dormindo, coxerado, vê um escritor e diz, senhor, você faz um sinal, não, o senhor não me viu ali quando eu comprado um sinal, depois que eu te vi, não, não tem nada, eu quero ver um sinal. Não tem nada, se eu te vi, você é crente, tem ido na igreja, isso não é nada, eu quero ver você, se você tem um sinal. Mas quando você está dormindo, com o seu sinal no bolso, você acordou, tira tranquilamente a entrega. Isto é, mesmo se Deus te chamar, você dormiu na sopultura, enquanto você recebeu o Espírito Santo bebê, ao tocar na prometa, tu ressuscitarás. Ao tocar na prometa, a palavra de Deus, serão primeiro os que dormirem em Cristo e Jesus, para o encontro do noivo. Isto vai acontecer na nossa igreja. Isto não é brincadeira, não é palavra abençoada. Isto é uma verdade, Jesus ouvirá. Enfim, de tudo isso, está próximo. Esta saída, quando eles saíram do Egito, Deus tinha também um culto para eles fazerem que eles chegarem muito rápido naquela promessa. mas Deus diz que eles passaram pelo deserto. Passaram no mar, atravessaram o mar, entraram no deserto, na terra seca, sem água, sem comida, sem nada. Mas uma coisa que agradava aquela viagem tinha duas nuvens tinha a coluna de fogo e a nuvem que dirigia todas as marchas a Israel sempre olhava na nuvem. Quando a nuvem parava, eles paravam. Quando a nuvem começava a andar, eles seguiam a nuvem. Isto é, a nuvem era Deus, é a palavra de Deus. Amém. Você não ande fora da palavra de Deus. Siga a palavra. Vai dar a palavra de Deus aqui. Para você, para. Vai dar a palavra de Deus aqui. Vai você, vai. Vai dar a palavra de Deus aqui. Espera você, espera. Porque é única a nossa caminhada. E chegaram no lugar onde Deus chamou o Moisés. Vem cá, descansar. Porque você já fez grandes coisas. Foi uma palavra que o pastor leu. Josué. Deus chamou o Moisés em distância. Josué, entra na frente dessa batalha. Faça travessar este povo. Sabe qual foi a primeira mensagem de Josué? Podem ler comigo. Estou terminando já. A primeira mensagem de Josué foi Josué, capítulo 1º. Capítulo 1º, versículo 10. Eu quero ver a igreja crente colocar o sinal. Esse sinal não é da igreja não. É o sinal de Deus. Na tripulação dizem que... Há uma das palavras que dizem No abismo saiu muita fumaça. Então nesse fumo saíram alguns como gafanhotos. Que foram dito que não comessem erva. Não comessem nenhuma coisa. Mas comem aqueles que não tiveram o sinal de Deus. Jesus e Josué, capítulo 1º, versículo 10. Pode ler, pastora. Então deu ordem... Então deu ordem Josué aos príncipes do povo dizendo Passai pelo meio do arraial E ordenai ao povo dizendo Provede-vos de comida Porque dentro de três dias passarei este jordão Para que tomeis força. Amém? Primeira mensagem de Josué Foi que ele passasse no meio da igreja No meio do arraial Avisando Por favor Cada guarde o pão De lá onde saímos é longe Mas estamos aqui perto Queremos atravessar o rio Provede-vos de guarde o pão Este pão não é pão de trigo, não É pão da vida A palavra de Deus Cada guarde o pão Porque daqui a nada haverá travessia Daqui a pouco Vai acontecer Coisa que o mundo nunca espera acontecer Mas você comigo tem um desconhecimento Isso vai acontecer O nosso Senhor diga Mas Josué Primeira mensagem Para aos que querem atravessar Se você quer atravessar Se você quer entrar na nação da promessa Diz a palavra de Deus Guarda o pão Ele diz Eu sou pão da vida Os vossos pais Comeram a manã e morreram no deserto Mas quem comer E beber do meu sangue Diz a vida Diz a vida inteira Amém Guarda o pão Guarda o pão Além de guardar o pão No versículo No versículo No versículo 2 do capítulo 3 deste Josué Estou terminando já Capítulo 3 Versículo 2 Versículo 2 Não Versículo 5 Aliás 3 versículo 5 Pode ler também Diz-se Josué também ao povo Santificai-vos Porque amanhã fará o Senhor Maravilhas no meio de vós Primeiro Guarda o pão Segundo Seja santo Seja em Crente Pronto Crente Firme Santo Aleluia Somente que corações limpos Entrarão no lugar santo Seja em santo Aposto em guardar a palavra de Deus E sejais santo 13 Versículo 2 Voltando um pouco No capítulo 3 de Josué Versículo 2 3 e 2 É a 3 e 2 E sucedeu ao fim de 3 dias Que os príncipes passaram pelo meio do arraial Vai à frente E ordenaram ao povo dizendo Quando virdes a arca do conceito do Senhor vosso Deus E que os sacerdotes levidas a levam Partirem vós também do vosso lugar e seguida Amém? 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 Não vai deixar a porta, o Maire. O Maire respeitou.